Boa tarde, boa tarde a todos, a paz do Senhor. Olha, saindo de Bahia para Minas, uma estrada dessa aqui, ó. E fura o pneu. Não é pedra, parece que não tem nada, a não ser poeira. Aí hoje é o jovem que está lá. Deus é bom. Temos que só agradecer a Deus. Em tudo, dei graça. Mas que toda a fúria do adversário caia por terra. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Estamos saindo, indo para o norte de Minas Gerais de novo, para o povoado do boi morto. Pela glória do Senhor Jesus. Hoje, 4 de outubro de 2023. Deus é bom. Eu estou indo para lá, vou fazer visita em algumas casas. Sábado, nós temos o culto na casa do Daidântar, aqui no povoado do boi morto, no nordeste, no norte de Minas. Saindo do nordeste da Bahia e indo para o norte de Minas. Mas Deus é bom. Você precisa de ajuda aí? É. Certeza? Tá. Esse é o motorista, né? Serviço do motorista também? É, né? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus é bom. Amém. Vamos lá.